Caixas iguais a estas estão espalhadas no comércio e na unidade do SESC. A campanha incentiva a doação de alimentos não perecíveis para a população mais vulnerável à Covid-19. A gente está com algumas caixas de arrecadação espalhadas pelo comércio, mas a gente também tem aqui as nossas caixas de arrecadação aqui na unidade. Então a unidade está funcionando em um horário reduzido também, a gente está a partir das 7 horas da manhã até as 21 horas, ininterrupta, sem parar para o almoço. Neste momento de isolamento e distanciamento social, podemos fazer o bem coletivamente, auxiliando quem mais precisa, porventura tenha ficado sem renda e ainda não tenha conseguido benefícios governamentais. Neste momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, onde muitas pessoas acabaram perdendo o seu trabalho, umas pessoas não conseguem realizar suas funções, a gente está fazendo essa campanha para arrecadar alimentos, para direcionar essas pessoas que estão nessas situações mais debilitadas. Então o SESC, por meio do Mesa Brasil, a gente faz essa coleta e dispara para essas pessoas que estão nessa situação sem alimento.